BOOM! Você sabia que no Malabarizes tem vários vídeos extra escondidos? Por exemplo, no vídeo da semana retrasada, o Bolas Verdes Fritas, se você clicar no quadro que tá na parede, na cena que eu passo a bola da testa pra boca, você cai num vídeo extra com alguns erros de gravação e um truque que acabou ficando de fora do vídeo. E vários outros vídeos do canal, principalmente os vídeos arte, alguns tutoriais também, tem esses vídeos extra escondidos, são mais de 20 já, e você pode encontrá-los, fazer essa caçada aí pelos vídeos do Malabarizes. Pra saber quais vídeos tem extras escondidos, clica aí no link que tá na descrição do vídeo, que vai te levar pra um post que eu fiz no blog Vida de Youtuber, onde eu escrevo todos os domingos, e lá tem o vídeo que tem extras escondidos e, entre parênteses, o número de extras escondidos. Por exemplo, no Como Fazer Suas Próprias Bolas de Malabares, tem 3 vídeos extras escondidos, você pode encontrar lá, são 3 erros de gravação diferentes. Isso é muito interessante, mas não para por aí. Os 10 primeiros que compartilharem esse vídeo no Facebook e que derem RT no Twitter, os 10 do Facebook e os 10 do Twitter, vão receber gratuitamente um link pra playlist, com todos os vídeos extra do canal até agora, que são mais de 20, como eu já te disse. Então, não perca tempo e compartilhe este vídeo. Mas, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de background dos canais do YouTube. Os canais do Malabarises, o Malabarises e o Sofre Styles, estão de cara nova, passa lá pra dar uma olhada, entra lá nos endereços youtube.com.br malabarismo e youtube.com.br sofrestyles, você já deve conhecer. Aproveita pra se inscrever e dá uma olhada no novo plano de fundo, que ficou muito belo. E por último, mas não menos importante, eu estou me mudando para o Rio de Janeiro no mês que vem, para estudar circo. E por isso, a frequência dos vídeos vai diminuir um pouco. Mas, calma, não se desespere. A gente ainda vai ter um vídeo por semana, com certeza. Todas as terças, às 5 da tarde, esse é o horário oficial de lançamento dos novos vídeos do canal. Então, terças, às 5 da tarde, entre no canal para conferir um novo vídeo. E quando possível, teremos vídeos novos, às quintas-feiras. Ok? Uma nova temporada está chegando no Sofre Styles, eu vou falar, vai mudar alguma coisinha por lá também. Eu vou falar quando chegar, mas clique em algum lugar aqui para se inscrever no Sofre Styles. E acredito que seja isso. Eu sou o Lucas Abduch, muito obrigado por assistir o vídeo. Lembra de deixar o seu joinha aí embaixo. E a gente se vê daqui a pouco. Valeu! Valeu, valeu!